Em uma noite tranquila do último sábado de dezembro, a jovem Kate McClure estava aflita, mas não como de costume. Ela precisava saber qual o rumo iria tomar com relação ao seu futuro, pois tinha acabado de receber a notícia que seria mãe. Imediatamente ela pensou que a primeira pessoa para quem precisava contar essa notícia era sua melhor amiga e teria que ser pessoalmente. Seria preciso pegar o carro e dirigir por algumas horas até a Filadélfia, para onde a amiga se mudou no início daquele ano. Ainda meio atordoada com a notícia, Kate pegou as chaves do carro, sua bolsa e saiu com pressa para chegar o mais rápido possível. Ela entrou no carro e seguiu. No caminho, Kate estava ansiosa, muitos pensamentos passavam por sua cabeça. Como iria contar para Mark, seu namorado? Será que ele ficaria feliz? Ela estava preocupada com todas as consequências que poderiam vir daquela notícia e precisava de sua amiga para acalmá-la e abraçá-la neste momento. Já estava na metade do caminho quando, de repente, percebeu o carro parando. Havia acabado a gasolina. Kate virou para o acostamento, mas estava no meio do nada. Não havia nem restaurante ou algum ponto de parada à vista. E o primeiro impulso de Kate foi pegar o celular para ver no mapa o posto de gasolina mais próximo. Mas o celular estava sem sinal. Ela procurou sua carteira na bolsa para andar até um local e pedir ajuda, quando percebeu que havia esquecido em casa, em cima da mesa da sala. Kate decidiu, então, andar pela estrada de qualquer modo para procurar ajuda. Após alguns minutos andando, preocupada, Kate ouviu uma voz de fundo. Ela olhou para trás e viu que havia alguém vindo atrás dela, não muito distante, abanando a mão e chamando a sua atenção. Ela sentiu alívio e receio ao mesmo tempo, pois não sabia das intenções daquele estranho. No entanto, ele poderia ser a sua única chance de achar um modo de sair dali daquele momento. Ele se aproximou de Kate e perguntou se o carro estava parado no acostamento era dela. Ela disse que sim. E lhe contou a sua situação, que a gasolina havia acabado e não tinha dinheiro e nem sinal para pedir socorro. O homem disse que ali era um lugar perigoso para que ela voltasse, trancasse o carro e ele pudesse levá-la até o posto mais próximo à salva. Kate agradeceu o gesto, trancou as portas do carro e, mais tranquila, seguiu com o homem para o posto de gasolina. Ela perguntou seu nome e ele disse que poderia chamá-lo de Bobbitt. Ela se apresentou e eles foram conversando pelo caminho, compartilhando histórias de suas vidas. Bobbitt contou que era ex-membro da marinha e bombeiro e que estava morando nas ruas há algum tempo, depois de ter passado por maus momentos após o fim de seu casamento. Ele chegou a morar em um abrigo, mas preferiu ir embora por ter sido roubado por outro morador e se sentir preso por causa das regras rígidas do lugar. Kate disse que estava indo para a Filadélfia para contar uma grande notícia à sua melhor amiga. Bobbitt ficou curioso e Kate decidiu contar para ele que estava grávida. Bobbitt ficou surpreso e ao mesmo tempo preocupado com Kate, dizendo que não deveria estar sozinha, que é muito perigoso. Pouco tempo depois, eles chegaram ao posto e Bobbitt disse que tinha 20 dólares para pagar a gasolina de Kate e ela seguir o seu caminho sem preocupações. Os olhos dela se encheram de lágrimas por causa da bondade daquele homem, que nem a conhecia e a tratou com tanto cuidado. Não tinha quase nada e o pouco que tinha lhe entregou sem pedir nada em troca. Ela perguntou onde ele estava dormindo e disse que voltaria para retribuir a sua ajuda, mas Bobbitt insistiu que não precisava. Ele lhe desejou boa sorte com o bebê e Kate sorriu, agradecendo novamente, se despedindo para seguir o seu caminho, mas tendo a certeza de que voltaria para retribuir a ajuda de Bobbitt. Após aquele dia, Kate encontrou a sua amiga e voltou para contar tudo ao namorado. Ele ficou muito feliz com a gravidez e a abraçou fortemente. Ela continuou contando da ida para a Filadélfia e de Bobbitt, que a ajudou na estrada, dizendo que gostaria de retribuir a ajuda de alguma forma, pois ele foi muito bondoso em escutá-la e ajudá-la naquele dia. Ela contou a história de vida difícil que Bobbitt teve, que também sensibilizou Mark, fazendo com que os dois pensassem em como realmente poderiam ajudá-lo. Eles então tiveram a brilhante ideia de fazer uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para que Bobbitt pudesse ter onde morar e viver com mais dignidade. Depois da decisão, Kate e Mark dirigiram até o lugar onde Bobbitt morava com uma bolsa de suprimentos, com bebidas, alimentos e objetos de higiene pessoal. Ao chegar, contaram da ideia da vaquinha e Bobbitt ficou muito agradecido e sem jeito, sem saber que aquele gesto sincero de bondade mudaria completamente a sua vida. Kate, Mark e Bobbitt se aproximaram, criando uma amizade a partir daquele encontro inusitado. E apenas algumas semanas depois, a ideia da arrecadação, mais pessoas se sensibilizaram com a história de Bobbitt, adicionando a sua contribuição na vaquinha, até que o valor de dinheiro ultrapassou os 10 mil dólares. Passados mais alguns meses, o número se multiplicou ainda mais, alcançando 70 mil dólares. Os três ficaram emocionados com a quantidade de pessoas que se mobilizou para ajudar Bobbitt, e eram muitos que genuinamente se preocuparam e se dispuseram a ajudar sem esperar algo em troca, assim como Bobbitt fez com Kate. Esse, com certeza, foi um encontro que mudou a vida de todos os envolvidos, principalmente a de Bobbitt, que agora tem um lar e uma vida mais justa, além de ter feito grandes amigos para a vida. Quem poderia imaginar que um incidente no meio da estrada poderia ser tão maravilhoso assim? Se você conhece alguma história parecida, deixa nos comentários, curta o vídeo, compartilha com seus amigos e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes! Tchau, 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 tchau!